É simples nem tanto saber o que diz o coração São tantas as situações que te obrigam a dizer não É simples nem tanto saber o que diz o coração São tantas as situações que te obrigam a dizer não É difícil dizer sim, quando tudo te obriga a dizer não Mas eu vou te procurar, e o sim ou não é opção Se lembra da vez que você pediu um pouco de atenção E acendeu nossa paixão Mas me encontra aqui tão decidido Por isso estou em frente ao seu portão Quero pedir a sua mão E com você viver pra sempre sim ou não É simples nem tanto saber o que diz o coração O coração São tantas As situações Que te obrigam A dizer não É difícil Dizer sim Quando tudo te obriga A dizer não Mas eu vou te procurar E o sim ou não É opção Se lembra da vez Que você pediu Um pouco de atenção E acendeu Nossa paixão Mas me encontro aqui Tão decidido Por isso estou em frente ao seu portão Quero pedir A sua mão E com você viver Pra sempre sim ou não E com você viver Pra sempre sim ou não E com você viver Pra sempre sim ou não E com você viver A sua mão E com você viver A sua mão A sua mão E com você viver